Que bom que você está por aqui, eu sou o professor Leandro Nascimento, hoje falaremos sobre álbum da Copa do Mundo, muita gente está colecionando, você já imaginou quanta matemática tem nessa coleção, então é isso que a gente vai conversar hoje, vamos ter diversas situações de porcentagem em que a gente vai trabalhar com esse plano de fundo que é o álbum da Copa do Mundo, vamos lá, acompanha comigo aí na tela, então temos aqui a situação da Alice, o álbum da Copa do Mundo e a gente está colocando aqui mil figurinhas para facilitar aqui a nossa abordagem, a Alice possui 250, então qual a porcentagem do número de figurinhas dela? E claro que ela pode perguntar e você também pode ter essa dúvida, o que é porcentagem? Então, porcentagem é quando tem aquele simbolozinho, mas o que isso representa? Isso representa justamente a divisão de um número qualquer por 100, tanto é que a gente fala 30%, 20%, então a expressão 32% que aparece aí na tela, por exemplo, significa que temos 32 partes de um todo e foram divididas em 100 partes. Então vamos agora, nessa perspectiva, fazer o cálculo para a Alice, então a Alice quer saber se com esses dados ela consegue calcular a porcentagem e sim, nós conseguimos calcular essa porcentagem, a gente vai dividir o que ela possui pelo total de figurinhas e depois vamos multiplicar por 100 e para isso, claro, vamos usar um pouco de tecnologia, vamos usar a nossa calculadora para nos ajudar nessas contas. Já vamos ajudar a Alice a calcular a porcentagem de figurinhas que ela possui, para isso você vai pegar a sua calculadora e claro que eu vou fazer aqui um cálculo mental, mas com a calculadora você vai conseguir chegar também nesse percentual da Alice. Vamos lá, o que a gente precisa? A gente precisa pegar a quantidade de figurinhas que ela possui, dividir pelo total de figurinhas, aqui a gente está colocando 1.000 para ficar mais fácil a nossa conta, a nossa abordagem, mas nós sabemos que o álbum atual ele possui 678 figurinhas, certo? Então você vai utilizar com esse total, estou utilizando aqui com 1.000 porque a gente está aqui nessa abordagem com você. Depois que a gente fizer essa divisão, a gente vai multiplicar por 100, entendeu? Então vamos ver agora na tela essa conta. Então aqui eu vou pegar 250, vou dividir por 1.000 e depois eu vou multiplicar por 100. Então 250 dividido por 1.000 dá 0,25. Então o que eu preciso fazer agora? Eu vou pegar 0,25 e vou multiplicar pelo 100, encontrando então 25%. Portanto, a Alice tem 25% das figurinhas desse álbum, que aqui a gente está simulando que ele tenha 1.000 figurinhas para facilitar aqui a nossa vida. E você, está colecionando as figurinhas da Copa do Mundo? Você já entendeu como você pode calcular a porcentagem de figurinhas que você possui com relação ao total de figurinhas do álbum? Basta então, repetindo, pegar o seu quantitativo, dividir pelo total de figurinhas do álbum e multiplicar por 100. Vou te dar um exemplo. Meu filho, por exemplo, possui 420 figurinhas. Para calcular a porcentagem das figurinhas que ele possui, eu tenho que pegar esse 420, dividir pelo total, no caso aqui a gente está trabalhando com 1.000 figurinhas, então vou pegar 420, dividido por 1.000 e multiplicado por 100. Com isso, eu chego a uma porcentagem de 42%. Ficou claro para você? Vamos ver outras situações. Acompanha comigo na tela. Então, vamos ver agora a situação do Cauã. O Cauã possui 230 figurinhas. Então, qual é a porcentagem do número de figurinhas que ele possui? Ele está com uma dúvida, né? Vamos ajudá-lo. Ele perguntou o seguinte. Ele tem que pegar o 230 e dividir pelo total. No nosso caso aqui, estamos usando o 1.000. E depois ele não sabe o que fazer. Vamos lembrar ao Cauã o que ele precisa fazer. Então, faremos 230 dividido por 1.000 e multiplicado por 100. Então, da esquerda para a direita, vamos dividir primeiro 230 por 1.000. Encontramos, então, 0,23. E agora nós precisamos multiplicar esse valor pelo 100. Então, 0,23 vezes 100 vai nos dar 23%. Então, Cauã possui 23% desse nosso álbum aqui. Bom, quanto falta para o Cauã completar o seu álbum? Essa pergunta não tinha aparecido ainda. Vamos lá. Vamos fazer, então, essa conta. Olha, aqui eu pergunto qual a porcentagem para completar o álbum. Nós temos dois caminhos aqui e eu já vou colocar para vocês aí na tela. O primeiro caminho é o mais simples, né? Onde a gente pega 100% menos 23% e concluímos que falta para ele completar o álbum 77%. Agora, tem uma outra abordagem, que é qual? É quando eu pego o total, que aqui a gente está trabalhando com 1.000. 1.000 menos 230 dá 770. 770, agora, eu preciso dividir pelo 1.000 e multiplicar por 100, como a gente já estava fazendo. Então, 770 dividido por 1.000 vai nos dar um decimal, que é 0,77. E aí, a gente multiplica esse cara por 100, encontrando, então, 77%. Você já tinha parado para pensar que era possível calcular a porcentagem das figurinhas que estavam faltando para completar o álbum? Isso mesmo, é possível fazer isso. Nós fizemos isso no caso do Cauã. E, claro, eu vou te lembrar o exemplo do meu filho. Meu filho tinha 42% do álbum concluído. Então, vamos lembrar aqui o que fizemos com o Cauã? Nós pegamos o 100% e diminuímos pela quantidade do percentual que ele já tinha. Então, aqui eu vou fazer 100% menos 42% e encontro quanto? 58%. Então, ficou claro para você? Esse caminho é o mais fácil. Mas tem aquele outro que você pega o total menos o que você já tem de figurinhas, divide pelo 1.000 e multiplica pelo 100. Também tem esse caminho que nós também fizemos com o Cauã. Mas vamos repetir esse processo com outro personagem nosso. Acompanha comigo na tela. Então, temos agora o Daniel. O Daniel possui 510 figurinhas. E ele quer saber se ele já chegou na metade do álbum. Bom, para chegar na metade do álbum, ele tem que atingir a marca de 50%. Então, o que faremos? Vamos ver se esse quantitativo que ele possui atinge esses 50%. Então, faremos o quê? 510 dividido por 1.000 e multiplicado por 100 para ver se já ultrapassou essa marca dos 50%. Então, aqui, dividindo 510 por 1.000, nós encontramos 0,51. 0,51 vezes 100 vai dar 51%. Então, concluímos o quê? Que Daniel já ultrapassou a metade do álbum. Bom, mas quanto será que falta para completar esse álbum do Daniel? Vamos relembrar, então, o raciocínio do Cauã. O primeiro é quando nós pegamos o 100% e diminuímos o quantitativo que ele já tem, que é 51%. Encontramos, então, 49%. Mas eu também posso pegar o total menos a quantidade que Daniel possui, 1.000 menos 510, e encontrar o 490. Bom, a partir daí, nós vamos dividir de novo pelo 1.000 e multiplicar pelo 100. Então, 0,49 vezes 100 vai dar 49%. E aí, está curtindo a nossa aula? Você já tinha imaginado a quantidade de matemática que tinha na coleção de um álbum de Copa do Mundo ou de qualquer outra coisa? Isso mesmo, a gente precisa da matemática para nos ajudar a compreender qual a porcentagem de figurinhas que a gente possui, quanto falta para completar o nosso álbum. E está sendo muito gostoso, muito prazeroso estar aqui contigo nessa reflexão. Acompanhe aí na tela que nós temos outras investigações a fazer. Agora temos o caso da Joana. Ela possui 450 figurinhas e também quer saber qual é a sua porcentagem. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui no caso dela. 450 dividido por 1.000 e depois multiplicado por 100. Então, 450 dividido por 1.000 vai nos dar 0,45. 0,45 vezes 100 vai nos dar 45%. E é claro que ela também vai querer saber quanto falta para completar o seu álbum. Então, vamos lá. Aí, a pergunta dela. O que a gente precisa fazer agora? Temos aquelas duas abordagens, né? pegar o 100% menos os 45, que é o que ela tem, e encontrarmos, então, 55%. Ou, podemos pegar o 1.000 menos o 450, encontrar 550, dividir por 1.000 e multiplicar também pelo 100. Então, 55, 550 dividido por 1.000 vai dar 0,55. E aí, multiplicando esse cara por 100, vai nos fornecer 55%. Percebeu, então, que a matemática está em várias reflexões, inclusive no álbum da Copa do Mundo? É importante que você se aproxime dessa área do conhecimento. Muita gente tem dificuldade em compreender a matemática, porque acha que ela é muito abstrata. Mas estamos trazendo aqui diversas reflexões do dia a dia. Se você fez alguma coleção de algum álbum um dia, você tinha que fazer, e você fazia matemática sem perceber. Vamos continuar com a nossa reflexão? Acompanhe aí. Bom, agora o Daniel, ele tem 16 figurinhas, mas ele deu mole com 4 no bolso. E, quando a mãe dele colocou na máquina de lavar, molhou. Então, quanto que ele estragou aí dessas figurinhas repetidas? Ele pegou, então, 4, tem que dividir por 16, que é o total de figurinhas repetidas, e multiplicar por 100. Essa divisão dá 0,25, mas quando a gente multiplica isso por 100, a gente encontra 25%. Então, 25% das figurinhas foram destruídas. Vamos ver quantas sobraram para ele poder trocar com os amigos. Então, aqui, 16 menos 4, então, sobraram 12 figurinhas. Agora, a gente vai dividir esse 12 pelo total. 12 dividido por 16, e depois vamos multiplicar por 100. 12 dividido por 16 dá 0,75. 0,75 vezes 100 vai nos dar o 75%. Agora, eu quero te propor um caminho diferente. Eu vou te dar a porcentagem, e, através dessa porcentagem, vamos descobrir a quantidade de figurinhas. Vamos lá? Agora, na situação do Ian, nós temos 36% do algo, só que ele calculou em casa, ele não sabe qual a quantidade de figurinhas que ele possui. Então, ele vai fazer o quê? Vai multiplicar pelo 1.000 e dividir pelo 100. 36 vezes 1.000 vai dar 36.000, dividido por 100. Encontramos, então, 360 figurinhas. Vamos ver o caso aí do Jorge. O filho dele mandou que ele tem 66%. 66% vai ser 66 vezes 1.000, dividido pelo 100. E isso vai dar 660 figurinhas. Fechamos, então, a nossa aula de hoje. Foi muito bom estar contigo. Espero que você tenha curtido a nossa abordagem utilizando o álbum da Copa do Mundo. Nós fizemos uma transformação desse total. Ao invés de usar 678, nós usamos 1.000 para poder facilitar aqui a nossa abordagem. Mas você pode usar a sua calculadora em casa. E você vai ver e vai encontrar também as porcentagens devidas. Foi muito bom estar contigo. Espero que você tenha curtido a nossa aula. Até a próxima. Valeu!